Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Metal Gear Solid no ultimo episodio seguimos pelo caminho dos lobos a Mary foi baleada e a gente teve que retornar um caminho gigantesco para conseguir colocar a mão no PSG1 que é o rifle de caça que a gente vai ter que usar para encarar o atirador agora a gente vai ter que sair do arsenal aqui e voltar todo o caminho ah, ele podia ter caído, ia ser da hora para a gente saber daqui a gente teria que falar com o Hal que ele que ia dizer que eu refletaria aqui no arsenal eu não sei se aqui era questão de ousar ah, ai que desgraçado abre ai ô porcaria não, é para você abrir ô sem vergonha só que o problema é que eu não lembro qual que é o ah, não lembro qual que é o codec do Hal ah, qual é? pô, já tinha explodido o que estava aqui vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui? olha lá, olha quantas tem ali ó só que tem uma câmera de vigilância aqui também ah, é um negócio chato tá, 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 tá ah, tá, tá ah, tá ah 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 humm é um combate é aconselhável usar o sair do caminho usar o... não é pra cá que eu ia? acho que é usar o diazepam e o cigarro pra acalmar ele só que aí o mesmo jeito que ele acalma o cigarro vai tirando a vida e o diazepam pra ele o que eu pra ele não tremer tanto pra atirar no combate eu vou usar a bandana que a bandana ela eu vou usar a bandana porque ela é pra gente ficar com a munição infinita enquanto ta atirando não 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 é agora que é a parte chata de novo vai tem que passar pelos lobos acho que acho que é ali mesmo que é não não então se a gente tivesse feito o truque de nos cachormisar na caixa não seria tão problemático passar aqui não não vou ter que ter que dar uma porrada neles e eu não to aqui nossa nossa você é muito lerdo snake ah dá um tempo ele fica mordendo a gente no chão não 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 hatch aqui não no é o filhotinho querendo fazer graça Que a Mary não ta mais aqui. Ai ta, acho que vai começar o confronto. Retreme demais, esse que é o problema. Tô louco cara, aonde arremessou ele? A prevenha que a gente não pode... Ah, qual é? Pra onde ele ta mirando? A gente atira que nem maluco. Eu sei que você ta ai atras. Olha como é que ele fica por causa do... Ah, ta achando? Bandando ai? Isso aqui vai funcionar igual uma metralhadora, minha filha. Olha como é que ele treme. Pô, o cara é tuberculoso. Ah, não vai pra ele não. Eu acho que já foi. Ae, vencemos a guerra do... A Mary não ta mais aqui. Munição da... É porque eu acho que dava pra gente... Ah, isso é esse canto. É porque dá pra gente ir se aproximando, eu acho. Quando ela troca de lugar. Snake, não seria um bom tempo para salvar sua missão? Não estou certo. Tô tendo um sentimento ruim. É alguma coisa que você comeu? Não, estou sério. Como uma premonição ou alguma coisa assim. Ah, eu não preciso, tá ligado? Eu uso o save state. Mas já que ela ta falando... Ah, eu não preciso. Salvamos. Passagem subterrânea. Snake, é tudo por você. Depende de você. Não, não pode sair. Pô, agora o ruim é que eu... Não tem algum quarenta e cinco? Não, não tem nem um quarenta e cinco ali. Vamos ver se quarenta e cinco aqui é alguém. Não. Não, volta lá. Quinze... É a Mary. Eu vou ter que esperar o hall. Se comunicar com a gente para a gente saber. Não se move! É difícil perder quando você está tão perto. Jogue sua arma aqui. Devagar. Você foi um tolo de voltar aqui. Homem idiota. Uma... Atiradora... Uma... Atiradora... Lei... Os maiores assassinos são mulheres. Você quer morrer agora? Ou depois da sua amiga mulher? Qual será? Qual será? Eu morrerei depois de te matar. Não é certo? Bem, ao menos você tem espírito. Eu sou Sniper Wolf. E sempre mato o que eu miro. Você é minha presa especial. Entendeu? Deixei minha marca em você. Deixei minha marca em você. Eu não esquecerei. Eu não esquecerei. Até eu lhe matar. Você é tudo que eu imaginei. Isso é tudo que eu imaginei. Isso é tudo que eu imaginei. Leve-o. É... A gente foi capturado. Não mate-o ainda. Eu quero ele vivo. Deixe para mim. Eu não quero mais acidente como o chefe da DARPA. Sim, ele é meu alvo. Somente meu. Eu acho que agora é a parte da tortura. A gente tem que... Pra ter um bom final, a gente tem que suportar. Você pode me ouvir, Snake? Ele é mais durão do que eu pensei. Você sabe quem sou eu? Eu sempre soube que um dia eu encontraria você. O homem que roubou o que era por direito meu. O homem que roubou o meu nascimento. O meu direito de nascer ou coisa assim. Eu? Eu sou o homem de quem você roubou tudo. E agora, depois do sacrifício de nossos irmãos, Depois de 30 anos, Finalmente, nos encontramos. O irmão da luz e o irmão das sombras. Ele é Infante Terribles. Você precisa do DNA dele também? Sim. Eu quero uma amostra enquanto ele ainda está vivo. Nós precisamos corrigir as mutações dos soldados Genoma. E poderemos curá-los? Não. Nós ainda temos que colocar mão no DNA do Big Boss. Eles se entregaram a nossas exigências? Eles não desistirão. São hipócritas. Cada um deles. É sua opinião? É sua opinião? Como uma curva? Eles sempre colocam política em primeiro. Isso é porque eles querem evitar qualquer vazamento da preciosa nova arma nuclear. Chefe, parece que o nosso amigo está acordado. Agora... Definitivamente... Definitivamente... Você não acha, irmãozinho? Ou eu deveria dizer... Irmão mais velho? Não estou certo. De qualquer jeito, não importa. Você e eu são ambos os últimos sobreviventes dos filhos do Big Boss. Sou eu. Realmente? Então o que? Aqueles idiotas. Tudo bem, Raven. Eu estarei indo lá. Eles não estão respondendo a nossas exigências. Nós lançaremos o primeiro em 10 horas em planejado. Droga. Americanos. Parece como eles estão errados. Alguma coisa que está engraçada. Normalmente os americanos são os primeiros a negociar. Eles devem achar que eles têm alguma coisa na manga. Nós vamos lançar um núcleo e aparecer na história. Eu tenho que cuidar de algumas coisas do lançamento. Você está no comando aqui, Ocelot? Você está para o show. Não estou interessada. É hora de alimentar a família. Então você prefere seus lobos ao meu show? Ocelot, não faça cagada com o chefe. Não achei que aquele cara seria tão durão. Chefe, e sobre aquele ninja? Ele matou 12 homens. Quem é aquele serija? Ele tem algum tipo de lunático. O bastardo pegou minha mão? Como ele poderia sair de com isso? Pode ser que é um espião entre nós. Mantis está morto. Temos que descobrir quem matou Baker e Octopus. Faça essa pequena tortura tão curta quanto possível. Isso é uma interrogação. Como você desejar. Vejo você depois, irmão. Agora a gente tem que sobreviver à tortura. Sua mulher ainda está nesse mundo. Pego você depois, lindo. Uma vez que ela pega um alvo, ela não pensa sobre mais nada. Às vezes ela nem se apaixona antes de se matá-los. Finalmente, apenas nós dois. Como você se sente? Nada mal. Tive um bom sono lembrando de você. Muito ruim que eu estava dormindo sozinho. Queria escutar isso. Está na hora de mostrar algumas boas coisas. Onde estão minhas coisas? Não se preocupe, eles estão tudo ali. Washington está tomando uma chance mandando-se aqui. Alguém deve ter muita fé nas suas habilidades. Seria entregador aquilo ali. Metal Gear está armado com um outro tipo de arma nuclear. Por que você não pergunta ao Campbell pela história inteira? Coronel. Além disso, você tem um discóptico do presidente, não tem? E se eu tiver? É somente um disco? Não há nenhum dato? O que você quer dizer? Não há cópia? Se não, está tudo bem. Merrill está bem? Ela não está morta ainda. Wolf deve estar alimentando-a generosamente. Mas se você quer, melhor eu responder minhas questões agora. Você só tem um cartão. Onde estão os outros dois? Qual o truque por trás desse cartão? Truque? O presidente disse que há algum tipo de... Truque nesse cartão. Como se eu soubesse. Não tem problema. Nós vamos jogar um jogo, Snape. E descobrirmos que tipo de homem você realmente é. O jogo se torna muito grande. Quanto de dor você pode aguentar? Apenas desista do sofrimento. Mas se você fizer, a vida da garota é minha. Se a gente não aguentar a tortura agora, ele mata Merrill. Aperte bolinha para ganhar a força. Quando você tiver bastante, aperte select para... Ah! Quando sua vida chegar zero, o fim do jogo. Não há continuos, meu amigo. Nem pensa em usar auto-fire ou eu saberei. Vou colocar uma corrente elétrica de alta vantagem em seu corpo. Se é por um curto tempo, isso não matará você. Nunca escutei isso antes. Você é um cara durão, Snape. Mas eu tenho umas notícias ruins pra você. Você é um refém. Não é a convenção de Geneva. Ninguém está vindo salvar você. Começa a sentir um pouco assustado. Bom, você deveria. Ok. Vamos começar. Para a gente desistir, aperta select. Mas aí ele... Ele mata Merrill. Aqui vamos nós. Como você gosta disso? Vamos de novo? Vamos de novo? Ah, desgraça. Pior que a gente tem que apertar o botão mesmo. Mesmo com o código... Abaixa a vida. O negócio vai além do... Ah, é pior que o meu braço já está doendo. Você ainda está bem? Eh? Você quer que eu vá continuar? Eu já te aguenta. Um mais. Um mais. Que bom. um. Um... 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 E aí... Deixar-deixar-deixar-deixar-deixar. Me desculpa, boss. Ai, perca a barça tá doendo. Quer que eu vá para frente? Você pode tomar uma mais? Ah, que merda, eu começo a apertar, mas tem hora que eu começo a falhar o dedo. Ocelot, você fez isso, Gann, Gann, S-Sorry, Boss. Você quer me seguir? Você pode tomar mais? Ai, pelo amor de Deus. Ocelot, você fez isso, Gann, Gann. S-Sorry, Boss. Caramba, eu aguentei. Era a ultima, caramba. Você é o irmão do chefe, realmente. Seu irmão, ele é um homem incrível. Quem poderia derrubar a F-16 com um helicóptero, Heiner, Lezinfante do Hippies, não foi uma falha total. Ele é o homem que poderia fazer o meu sonho em realidade. Caramba, não tem mais tortura, porque porra, foi... O meu dedo está doendo. Parece que eu tenho um colega de guarda. O chefe de DARPA? Caramba É, o que eu esteja morto há faz tempo. E olha o verme comendo o corpo dela. Nossa, que cheiro... Droga, eu peguei um resfriado, aquela bruxa lá, pegou minha roupa, é o cara lá do banheiro, mas o meu povo é isso aí, está dando tempo para o nosso episódio de hoje, voltamos com o rifle, tivemos um confronto com a Sniper Wolf, fomos capturados, e o... torturados aí, tendo que resistir ao... se eu tivesse que apertar o Select, eu não precisava ficar apertando o botão, só que aí eles iam matar a Mary, ia dar um final ruim, aí eu consegui aguentar que mesmo usando uns códigozinho de vida, não adianta, a vida baixa, o negócio vai além dos códigos, aí eu consegui agora, no final, agora meus dedos estão doendo, E... jogaram gente na prisão, e encontramos o... o chefe da DARPA, ali, morto, cheio de verme em cima dele Então no próximo episódio, vamos escapar aí da nossa prisão, né? E já dá para ver quem está vigiando a gente, é o maluco que a Mary roubou as roupas dele Mas, vai ficar aí para o próximo episódio, então até lá, tudo de bom, e... fui! Enquanto isso, o Snake fica na cadeia